E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem do outro lado da telinha? Espero muito que sim, que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá bom? Bom, vou se achar, portanto, quem é essa moleca apareceu aí no vídeo? Meu nome é Nora Cícero, tá bom? Sou casada, mas 10 anos com o meu esposo, moro em Guavara RN, tenho uma filha, mora com meus pais, certo? Ela tem 13 anos e aqui tem de tudo um pouco, tá bom? Então já vai se inscrever no canal e deixando o joinha aí pra me ajudar. Compartilha, gente, vê um pouquinho do anúncio. Eu não quero que vocês vejam tanto, porque é muito cansativo, né, gente? Mas 30 minutos, 40 minutos já é muito pra mim, tá certo? Bom, gente, hoje é dia de lavar cabelo. E vou lavar meus cabelinhos aqui com vocês. O shampoo que eu vou usar hoje, gente, vai ser esse aqui. Quer dizer, que eu uso sempre, depois que eu conheci esses queridinhos aqui, certo? Foi Rose, eu tava, gente, eu tava de resguardo. Quando ela chegou, ela e o marido dela, eu botei até vídeo aqui no canal, eles me ajudando, deixando compras aqui pra mim, certo? Que eu passei uma dificuldadezinha. E ela trouxe pra mim, gente, e eu me encantei com esses shampoos. Gente, ele deixa o seu cabelo super macio, super sedoso, super liso, certo, gente? Eu te recomendo muito, 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 certo? Ele é o Scala, né, que é amido de milho. E ele é muito bom, gente. Baratinho, certo, gente? Comprei por R$13,00 os dois juntos, certo? Vou usar esse aqui, tá bom? Esse aqui é da Origi. Ele é banana split, não sei o que lá. Gosto muito dele também, certo? Mas gosto de outros, certo, gente? Comprei esse porque só tinha esse. Mas eu gosto do abacate, eu gosto do misto, que é um bocado de cor, certo? E pelo final, pra finalizar o nosso cabelo, né? Vou passar esse aqui, que é da minha linha Fashion Argan, certo? Só ficou esse agora. Então, gente, ele é anti-chagüe, certo? Então eu vou deixando esse cabelo, porque o cabelo fica super gostosinho com ele, certo, gente? Fica muito macio de pegar. Bom, tá aqui na minha touca. E vamos... Eu fiz franja, gente. Pra vocês que não viram, eu fiz ao vivo, certo? E bora lá, né? Tirar assim, quando você acorda. Não fica muito legal? Ai, gente. Deixa eu botar aqui minha sua maior frescura agora com essa touca de setinho. Gente, ó a franja. Até que não ficou tão bagunçada não, viu, gente? Com a touca de setinho, ela funciona mesmo. Só que ela tá um pouquinho bagunçada. Mas até que eu tô bonita, não tô, gente? Pra quem acordou agora, às 6 horas da manhã. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto